Agora a gente vai abrindo aqui, ó. Tá vendo? Você vai forçando aqui a peça, ela vai abrindo sem quebrar as travas e sem danificar a caixa do monitor. Então, aqui nós temos, como eu falei pra vocês, a placa responsável pela alimentação das barras de LED aqui do display, do backlight. No caso específico dessa daqui, ela tem uma fonte, um conversor DC-DC, que é esse circuito aqui, que transforma a tensão de 12 volts que chega nessa placa em uma tensão de 32 volts para alimentar a barra de LED. Então, aqui nós temos uma bobina grande, um transistor MOSFET duplo dentro dessa peça, aqui um diodo e o capacitor eletrolítico de filtro. Então, esses componentes aqui é um conversor que nós chamamos de conversor booster, que ele reforça a tensão de 12 para um total de 32 volts para a barra de LED. Esse circuito conversor é controlado através desse circuito integrado, que ele gera um sinal PWM para o conversor poder transformar a tensão de 12 em 32 e também faz o controle de brilho nos terminais aqui das barras de LED. Então, esse circuito é um gerador de PWM e também é um controlador de brilho. Através desse conector que vem lá da placa principal, entra aqui a tensão de 12 volts, o terminal de terra, e os dois fios, sendo que um para ligar e desligar esse conversor, esse oscilador de PWM, quando ele está desligado, essa placa fica desativada e o display de LED fica apagado. A barra de LED do painel fica apagada. Quando o sinal que vem da outra placa aciona esse CI, ele funciona, gera tensão aqui para alimentar os LEDs e aí o display acende. Então, um desses fios aqui é o ligue e desligador do backlight, do display. E o outro fio é o controlador de brilho. Ele vai ligado em um dos pinos do CI e aí o CI pode controlar o fluxo de corrente através dos LEDs e, dessa forma, aumentar ou diminuir o brilho do display, de acordo com a cena que está sendo mostrada lá na tela, de acordo com a tela que está mostrada lá, o programa que está sendo usado, o jogo. Agora, se o regulador de 5 volts estiver funcionando, que no caso desse aqui, ele está funcionando normalmente, nós vamos testar os dois reguladores, o regulador de 3,3 e o de 1,8. Portanto, esses dois seis reguladores alimentam o CI Scaler, que é o CI principal dessa placa. Esses seis, esses reguladores têm as seguintes características. O mais B entra no pino que fica mais à direita dele, no caso, esse aqui é o pino que está do seu lado direito, e a tensão estabilizada sai no pino do meio, que no caso é a chapinha que tem aqui. Então, por exemplo, esse regulador, ele recebe aqui, no pino da direita, 4,3 volts. Ah, deveria ser 5? Deveria, mas tem um diodo no meio do caminho. Entre a linha de mais B, e o pino de entrada do regulador tem um diodo. E o diodo dá uma queda de aproximadamente 0,6 volts. Então, aí nós temos 4,3, e no meio dele, nós temos 3,3 volts, está vendo? No outro regulador, nós temos, no pino da direita, 2,75, que tem os diodos que vão no caminho. Tem um diodo, aliás, entre a saída desse regulador e a entrada desse. E aqui, ó, a saída dele nós temos a tensão de 1,8. Isso significa para a gente que esses dois reguladores estão funcionando. Se o monitor está completamente morto, nem acende o painel, o problema está relacionado com o CI Scaler, que ele também é o microcontrolador dessa placa. Então, antes de optar pela substituição do Scaler, nós vamos experimentar ver se esse cristal está oscilando. É um dos fios LVDS, está vendo? É um sinal de aproximadamente 0,4 volts, pico a pico. Na verdade, é um pouquinho mais, porque tem essas pontinhas aqui em cima. O próximo, esse aqui é o clock. Aqui o outro, LVDS. Aqui o outro. E aqui o outro, está vendo? Observe que nós temos que ter sinal nos quatro fios de um dos lados do conector. Mas como são dois fios para cada informação, nós medimos no fio de um lado do conector e no fio correspondente do outro lado, nós também devemos ter sinal, como esse aqui. O próximo é o clock. Esse amarelo aqui, o par dele, fica desse lado aqui. O par desse vermelho é esse, o laranja. E o par desse preto é esse outro aqui, o marrom. Está vendo? Então, nos oito fios, nós temos a informação correspondente à imagem. Se faltar sinal, um desses quatro fios, a cor fica alterada. Agora o clock. O clock seria esse azul aqui. Aqui vocês vão perceber melhor como é que é o sinal de clock. Está vendo? 13 MHz. E do outro lado, nós também temos o clock. Não ia acertar aqui, mas temos. Está vendo? Então, percebam que nós temos os quatro pares de fio com sinal para formar a imagem e mais o clock, que é essa onda senoidal aqui. Isso quer dizer para a gente que o Scaler e essa placa toda estão boas. Se por um acaso não tem imagem, a tela está acesa sem imagem, o problema está lá na placa TECOM. Que no caso desse monitor, a placa TECOM é acoplada ao próprio display. Então, aqui podemos observar um outro defeito relacionado ou com a placa TECOM, ou então com o FLAT que faz a ligação entre a placa principal e a placa TECOM. Olha só. E aí Obrigado.